Música Meu nome é Pedro Costa Fernandes, eu tenho 22 anos, sou de Presidente Venceslau e há um ano eu estou morando aqui em Presidente Prudente. Eu vim para Prudente, eu primeiro fazia essas viagens todos os dias de ônibus e quando eu consegui fazer um estágio aqui, foi que eu precisei me mudar. Então eu vi a oportunidade de me mudar para próximo da faculdade e também estar mais participando das atividades da faculdade. Para falar a verdade, eu nunca nem pensei que eu um dia fosse fazer jornalismo. Eu sempre tive o sonho e a vontade muito grande mesmo de ser professor. E dentro de uma gama de possibilidades que me foram mostradas, que me apresentaram, eu vi que dentro do jornalismo eu poderia seguir para áreas que desenvolvessem legal essa função, que eu já tenho um amor desde pequeno. Foi a partir daí que eu vi o quanto fazer jornalismo também é uma paixão para mim agora, depois que eu iniciei. Mas eu já não cheguei aqui sempre querendo fazer jornalismo, foi por aquelas primeiras vontades, primeiros anseios, assim que eu costumava ficar. Lá no colégio em Venceslau, eu ajudei uma professora minha a implantar uma rádio nesse colégio, ainda no segundo colegial. Então, nós fomos atrás de Secretaria de Educação. Automaticamente, com a implantação, nós também tivemos uma capacitação com um profissional de rádio da cidade, o Marcos Ramos. Ele nos capacitou para que ficássemos já aptos para todas as funções que se desenvolvem, que se desenrolam dentro da rádio. E a partir daí que surgiu o amor por essa coisa. E foi até engraçado, no almoço de família eu citei que eu estava fazendo esse tipo de projeto, que estava começando a tomar gosto pelo rádio, que meu pai se emocionou e falou para mim, o seu avô, ele era radialista, ele era locutor, ele participava de beira de campo, de reportagem de rua, então ele era uma pessoa que estava envolvida nisso. Depois que eu fui também pesquisar sobre essas coisas e vi que surgiu essa oportunidade do estágio na rádio Pacote. O professor Homero Ferreira, ele procurou uma menina da minha sala por uma indicação que foi de uma ex-aluna, de uma igreja que veio na faculdade. Só que, infelizmente, a Bárbara Benítez, da minha sala, ela teve de fazer outro estágio no ambiente externo à faculdade, e então ela deu o meu nome ao professor. Então, em uma noite, num bate-papo com o Homero, ele já falou, segunda-feira você já começa, pode vir. E desde então surgiu essa coisa de estar presente em vários eventos, em vários acontecimentos da faculdade, e tudo que o nosso laboratório de rádio, assim como todos os outros laboratórios, também encontra. Também vem desde a época do colegial essa questão de você, sempre está sendo chamado para fazer alguma coisa lá na frente, ou apresentar um trabalho, ou apresentar um ser o cerimonialista de alguma atividade. E eu sempre gostei, porque eu não tenho vergonha alguma de falar com o público, até tenho uma liberdade muito grande para isso, graças a uma formação boa que eu tive, ainda enquanto no ensino médio, até no começo da faculdade, muito mais agora, depois que eu entrei na rádio. Então, quando eu entrei na rádio, o Homero, ele fazia algumas cerimônias, e por alguns problemas, até em relação ao horário, ele me indicou para algumas coisas. Foi a partir daí que eu comecei a... Eu abraçava todas as possibilidades que me iam aparecendo, entendeu? Então, eu fiz cerimonial, não só... Comecei na facu-op, depois na facu-op eu já fiz alguns cerimoniais do direito, fiz três dias de atividade de jornada jurídica lá com eles, fiz uma atividade... Fui convidado para fazer uma atividade, mas infelizmente eu não pude, da medicina, também uma atividade da educação física. Então, a partir daí, nós vamos criando contatos, e vamos conhecendo novas pessoas, eu acredito que isso vai me contribuir muito na minha formação acadêmica, entendeu? Porque eu também já vejo isso como uma das possibilidades para o meu futuro, sabe? Se não certo o professor, que é o meu sonho, por que não eu não posso ser um profissional que atua dentro da área da minha formação? O meu futuro, aqui, eu já... Eu não pretendo parar de estudar nunca. Porque eu acredito que qualquer profissão, você tem que manter... manter-se atualizado de acordo com as necessidades que ele te impõe. Eu pretendo entrar num bom programa de mestrado, eu pretendo iniciar já, dar continuidade a uma iniciação científica. Ter uma graduação muito boa, sabe? Não necessariamente ser aquela pessoa que está em primeiro lugar em tudo, em questão de notas e etc., mas ser uma pessoa que aproveite ao máximo isso, as oportunidades ali que são me dadas enquanto na graduação. Pretendo aproveitar todas as possibilidades que me forem oferecidas e sempre, sempre agradecendo essa base que eu tenho aqui na faculdade. Eu nunca me vi uma pessoa tão feliz e realizada fazendo o que faz. Eu vejo isso aqui como um ambiente profissional para mim. Eu não vejo a faculdade apenas como, ah, é a graduação, é apenas um título para mim. Eu vejo isso como uma realização pessoal, muito grande, claro, uma realização que me deixa feliz, que me faz contente. Só que eu já levo isso muito profissionalmente também. Então, eu acredito que a faculdade, para mim, está sendo muito feliz. Para mim é um momento de felicidade.